Tomeu uma malinha, minha... Sniper Wars! Sniper Wars! Depois que eu fiz aquele vídeo com o Corvo... Depois que eu fiz aquele vídeo com o Corvo, eu ganhei uns 20k, mano. Fui maior felizão. Meu Corvo, eu tô gravando no meu canal, tu permite eu botar sua voz no vídeo? Sim. Muito obrigado. Vai que tem que pedir permissão, por favor. Entendi. É, não, não sei isso, o Corvo tem nem 10k. Não, é que eu não tenho 10k, não. Ah, acho que sim. Novo indireto no vídeo do Corvo. Eita, nois! Sei lá, vai que o Corvo deu no seu meu vídeo ou não? Não, mano, o Guilherme tá nem correndo. Ah, Corvo, vai se fuder, velho. Sai bem no meu vídeo, mano. Oi, tudo bem, Guilherme? Oi, e Corvo, e Corvo! E Corvo, e Corvo, e Corvo?! Tem que militar uma faculazinha, né?! O nome do cara é ribalém, mano... O nome do cara é ribalém... É criativo possível, meu vô de bike... Possível... Gostei esse nome... Nossa, eu tô muito merda, mano. Tentei que o Nick vai conseguir isso muito na vez. O Nick vai conseguir isso muito na vez. Olha, eu já matei o Corvo duas vezes nesse partido, eu sou o Nick. Nossa, é o Nick. Tu prefere a cara ou a 19? Depende, no momento eu tô gostando mais da 19. A 19 é mais forte e a cara é mais forte. Vai dar em cima que era sua mãe ou filha da puta. Eu tenho que usar a Linfield, né velho? Pode danar aqui, Samuca. Pode danar aqui. Amaral, matar a coreada é foda. O Corvo acertou o Timinho e o Abaçado. O Guilherme matando a coreada, vocês nunca falaram. Guilherme, pare meu parceiro. Ah, por isso que ele tava na parte. Cadê você, o Guilherme Matador? Já foi, já foi. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Dá licença a moça. Eu não sei qual é a moça. A mofaquinha na cara, velho. Uhul. Vamos. McClane, você tomou um trijote, McClane. Quando a gente mira, a gente se filha de canal rapidinho, mano. Mano, esse baleia, como que não foi estressado? Vai tomar um trijote. Ah, o baleia entrou, velho. Agora que eu vi. Baleia eu jogo pra caralho. Baleia, melhor nome, rei baleia. Baleia é bom, velho. Ah, cara, não tá caralho só, não. Vem aqui, tá com a caralho. Não, a gente mata um pouquinho ali, velho. Quando cai lá, velho. Ah, velho. O rei baleia, o rei baleia tá atacando granada, velho. Vixi. Não. Granada de stun. É, granada de stun e granada normal. Não, pera. Granada normal, Cris. Eu falei merda. Eita porra. Acho que ele não sabe o que... Ah, vai se fuder, McClane, sua puta barata. Sabuca, filha da puta. Saquira, me deu sorte. Saquira, se não tiver vendo seu vídeo, sou teu fã. Não tava comigo agora. A Saquira vai tá ouvindo o vídeo do povo. Vai comentar lá. Você não tem mais se descar. Tá ligado? Baleia vai me virar, velho. Mano, o TRT já me virou. O TRT já me virou, meu. O baleia vai me virar mais ainda. Esse baleia é bom. Ele é bom, velho. Tô falando. O bicho joga. Eu não ia falar lixo joga. Eu não ia falar lixo joga. Eu não ia falar lixo joga. Ah, eu vou começar a fazer metecas. Eu vou começar a rodar pelo mapa. E vocês erradam, não tirem mim. Se bem que o lixo joga. Não. Você nem joga no D-Sniper. Vai ser... Não, não. O corpo tirou-me. Não, eu vou atrás do corpo. O vídeo vai ser assim. Joguei com o corpo. Joguei com o corpo. G-g-g-g-g-g. Joguei com o corpo e ganhei a 10k. Joguei com o corpo e ganhei a 10k. Joguei com o corpo. Vai dormir com o corpo, moleque. Não o corpo. Não o corpo. Eu quero fazer um exposed aqui, a diferença do John Chris com o Corvo é que o Corvo é homens. E que o John Chris tem 10k? Ah, esse Samuka parece um samba, velho. Gente, a diferença é que ele é youtuber e eu não sou. Ah, não, não, foi mal aí, Cailão, eu joguei samba. Samba, agora eu jogo um pôr de um peido verde e tá conquistando. Não, mano, se é um peido verde, deixa eu ver isso de novo. Pô, pra mim não vai achar esse peido verde. Nossa, mano. Nossa, tô ruim de um tanto. É que vai aparecer demais, né? Eu te odeio tanto, cara. Eu te odeio tanto, Corvo. Por quê? Que que foi, velho? Ah, lá, vai tomar seu cu, vai. Ó, pegou, pegou o rolado. É, vou finalizar logo, só bagaço. Não, não aparece já. Caraca, Corvo. Nem fechei lindamente não, viado. Caralho. Oh, meu Deus. Oh! 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 Agora o Jailson. Porra, viado. Jailson. Ah! Mano, é isso aí então. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Deslike no canal de O Cris. Like nesse canal. Fui, fui, é nóis. Fui. 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 Obrigado.